Essa daqui é uma das fugas que meu amigo me desafiou a fazer. Já, hein? Errei já, hein? Eu acertei aqui, tá? Ai, ai. Porém, eu tinha que acertar primeiro que... Caraca, a gente tava treinando essa fuga, rapaziada. Mas, o que eu não sabia, é que pra ele sair na vantagem e ganhar de mim... Tenho certeza, ele tava treinando pra ele falar assim... Ah, isso daqui eu vou ganhar do Tiff, velho. O único vídeo que eu vou ganhar do Tiff vai ser... Ele treinou as fugas antes, para que ele conseguisse acertar primeiro que eu. Mano, não é possível que ninguém vai acertar esse trem aqui. Eu acertei, tá? Por nada não. Sim, sim, sim. Ele jogou sujo. Além de escolher as fugas, ele ainda treinou. Então, meu objetivo era nada mais, nada menos do que acertar essas fugas antes que ele. Porém, não foi uma tarefa fácil, sabendo que meu inimigo já sabia como fazer. Ok, vambora então, rapaziada. Igual eu falei pra vocês, o Anjinho me desafiou naquele da fuga. Então, o Anjinho escolheu três fugas aqui. Vamos reagir e vamos fazer. Então, Anjinho, já tô com ela aberta aqui, com a fuga aberta. Já fala aí qual que é a fuga. Lembrando, essa fuga aqui, rapaziada, é do LGzinho, tá? Já deixando os créditos pra ele aí, daquele jeito. E vambora. É essa a primeira aí, Anjinho? É essa aí mesmo, cara. Tá vendo essa daí? Meu Deus, foi mal, velho. Acho que tava a minha parte do microfone, desculpa. Que engraçado você, Anjinho. Mas vamos ver o resto das fugas aqui do LGzinho. É do LGzinho. É do LGzinho. Parece ser bom. Ó. A piga. Caraca. Ah, não. Essa? Ô, louco. Essa aí não vai ter que fazer um trem desse aqui, não? Não sei. Não tem nem como, né? Porque você vai demorar cinco anos pra poder fazer um trem desse. Até péssimo. Eu não ia nem conseguir. Começa por aí, já. Começou. Sempre a mesma picuinha. Fechou, então. Vambora, então. Vamos tentar fazer essa daqui. Essa aqui não, né? É essa daqui. Deixa eu ver mais uma vez como que ele faz. Passou o... Mano. Eu acho que essa aqui vai ser tranquilo. Se essa aqui for fácil, rapaziada, a gente faz aquela outra lá que eu curti também. E é isso. Fechou? Vambora. Daquele jeito. É nóis. Ok, Anjinho. Vambora, então. Vamos colocar o... O Nissan branco aqui, que eu acho que é melhor, né? Ó, pra baixo já vou. Nossa. Mano. Rapaziada, na moral. Alguém acha que é engraçado o Anjinho ficar batendo desse jeito? Cara, todo vídeo é assim, véi. Todo vídeo é assim. Eu nunca entendo. Mano, ele deve assistir. Você deve assistir os vídeos, Anjinho. Mas você deve ser tão feliz dando risada. Você... Não. Misericórdia. Porque não é possível, rapaziada. É todo vídeo é assim, mano. Na moral. Mas enfim, não tem problema. Cara louco com a sua louquice, né? Sei lá. Cara maluco, véi. Você é... Tá bom, rapaziada. Me exaltei aqui, mas mano. Não dá, véi. Não dá! Enfim. Vambora. Eu já vou pra fuga aqui que eu tô maluco hoje, rapaziada. Tô maluco. O único que é esse trem mesmo que eu já esqueci já. Lembrei. Tá, mas tem que subir aqui, daqueles jeitones e fazer a brincadeira. Toma. Beleza. Já vi... Já vou salvar o checkpoint aqui e vambora. Eu vou ser... Consegui de primeira? Não. Óbvio que não. De segunda, você duvida, né? Não, eu tô aí primeiro, véi. De segunda, você duvida, então. Também que você não duvida. Aí, vambora. Vambora, então. Cadê você não vai se... Ih, olha lá. Porra, rapaz. É, você assustou aí já? Entrou em choque? Entrou em choque, ok, meu parceiro. Entrou em choque. Ó! Toma! Só faltou subir em cima, né? Só faltou. Subi, né? Mas beleza. Beleza! Primeiro choque aí, hein, véi. Não é por nada, não. Calma lá. Relaxa, meu parceiro. Ô, caramba! Tem que ir mais... Eu acho que tem que ir mais velocidade, véi. Valeu, véi. O que se eu fizer isso aqui? Hum, eu acho que assim é mais vantajoso, hein? Nossa, eu falei que... Aí ia ser mais... Eu falei que ia ser fácil, mas pelo jeito o negócio tá complicado aqui, hein? Ih, olha lá, ó. Cai de bico aí já, filho. Ah! Faltou um pouquinho, ó. Pouquinho, rapaziada. Lembrando, hein? Não esquece de deixar ele fortalecer no likezada aí. Fechou, rapaziada? Fortalece no likezada, porque daquele jeito, né, mano? Vou conseguir com a força do seu like. Ixi, lá ele. A força do seu dedo lá nele. Tá, precisa de mais velocidade, rapaziada. Então vamos dar ele aqui na gasolina. Fuma! Opa! Achamos um negocinho aqui interessante. Opa, nada. Foi ridículo isso aí. Achamos um negocinho interessante aqui, gente. Ridículo essa cara. Ridículo essas piaras que você faz no meio do vídeo. Ninguém é de engraçado, gente. Olha lá, quase, hein? Quase, hein? Uá! Nossa, quase. O cara caindo lá. O cara indo lá pro inferno. Ele é tão baixo que ele foi. Uf, quase, anjinho. Quase, anjinho. Quase nada, cara. Você passou vergonha, hein, velho? Maravilha. Nem chegou perto, cara. Nossa, massa. Opa! Hum... Aí é complicado. Ah! Rapaziada, vocês estão ligados que eu tenho falado aí... Ih, dá risada aí, rapaziada. Deixa a risada aí. A pô quebrou, velho. É... Vocês estão ligados que eu tenho falado aí de fazer as lives e tudo mais, daquele jeitão, rapaziada. Mano, eu queria saber, tá ligado? Eu tava pensando em voltar a fazer, só que lá você sabe aonde. Lá naquele lugar que é meio roxo. Por quê, rapaziada? Por quê? Já vou deixando claro aqui. Por quê, rapaziada? Simplesmente, nada mais, nada menos. Tem uns negocinho... Tem uns negocinho que eu tô meio que planejando pra poder voltar a fazer live, tá ligado? Porque eu tô com vontade de voltar a fazer live. E é isso, tá ligado? E a questão é o seguinte, rapaziada. Tem um negócio que você sincroniza junto com a roxa lá, tá ligado? E, infelizmente, não tem como fazer pelo YouTube. Então, por isso que eu queria fazer lá na roxa. Você ligou? Mas o que vocês acham aí? Vocês acham que eu devo? E qual que é o melhor horário pra vocês aí assistir as lives, rapaziada? Já comenta aí também pra nós. Beleza? Cadê o anjinho? Tá me atrapalhando aí, rapaz. Você vai fazer uma live com uma beterraba, velho? Isso! Uma... Rapaziada, deixa a risada aí. Oi. Deixa a risada aí pra ele aí, pro bobo, rapaz. O bobo da corte, ó. Bobo. Opa, beleza. Já entendi já como funciona. Só controlar certinho. Tô vendo aqui. Ah, o anjinho me atrapalhou, rapaziada. Vocês viram, né, mano? Faz uma piada aí, anjinho. Não quero. Agora não. Ah! 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 Quase o link! Quase que deu certo, anjinho. Quase que deu certo. Sim, sim, eu vi mesmo. Uh! Anjinho! Piada! Não quero, não, velho. Só precisa estar carente aí. Anjinho... Anjinho é o nosso bobo da corte, né, rapaziada? Ó lá. Nossa. Ô, louco. Anjinho! Piada! Nossa, nada. Ele tá pelo bravo, ele tá pelo bravo, rapaziada. Nossa. Tá bravo não, hein? Concentrado aqui, cara. Isso sim. Sabe o que ia ser muito engraçado se um dia alguém encontrasse você na rua? Eu acertei aqui, tá? Ah, né? Toma, acertou aí, ó. Toma, acertou aí, ó. Chegasse do nada e cheguei... Não sei mais assim. Achei! Piada! Cara, meio que ninguém sabe onde eu moro. Quanta Catarina, rapaziada. É, Quanta Catarina só tem um lugar só. Blumenau. Sim. Sei da onde que é Blumenau. Onde que é Blumenau, Anjinho? Fala pra nós aí, o... Bem longe daqui, velho. Expert. O que eu puder fazer pra te atrapalhar, eu faço, tá entendendo? Bem longe daqui, velho. Opa, beleza. Não, dúvida se passa sem beleza, então. Sim. Vamos embora, rapaziada. A foca na fuga aqui, ó. Mano, o carro, ele não tá subindo, rapaziada. Se eu fizer esse daqui, ó, eu acho que ele vai, hein. Eu acho que é válido, hein, rapaziada. Ó, se liga só. Flum! Flum! Eu acho que é válido, Anjinho. Tá roubando bagulho aí, velho. Tá roubando negócio aí, rapaz. Poxa, a função da subir lá, por esse caminho? Eu só adiantei. Nossa, eu não fui no caminho? Tô aqui, ó. Mesmo caminho. Mesmo caminho aqui, ó. Ó, flum! Mesmo lugar, filho. Mesmo lugar. Tá desviando o negócio aí, rapaz. Agora não. Ai! Faltou velocidade. Hum, já entendi já onde que é, rapaziada. É agora. Flum! Ô, caramba. Mano, não é possível que ninguém vai acertar esse trem aqui. Eu acertei, tá? Com nada não. Beijinhos. Beijinho! Piada! Aqui, ó, aqui, ó. Relaxa, relaxa, velho. Relaxa, velho. Eu vou acertar é agora. Eu vou acertar é agora. Pode ficar tranquilo, meu parceiro. Ui! Errei. Lá, ó. Esperando aqui, velho. Até um sapateado aqui pro seu. Boa, boa. Rapaziada. Comentários de risada aqui, rapaziada. Comentários de risadas. Vem aqui, ó. Tô esperando aqui, ó. Nossa, rapaziada. Ele tá me humilhando no jogo. Nossa, rapaziada. Ai, eu não vou aguentar. Vai, bloop mesmo. Ó, ó. Eita, peguei muita velocidade agora, hein? Peguei. Very velocity. Ui! Quase! Nossa, meu alvo agora acertou o anjinho. Agora eu vou acertar. Não vai. Não vai. Tá chegando perto, moleque. Não vai, Adrien. Você é na hora? Quero ver. Quaseado. Eu vou tirar os poderes dele. Come on, ginho. Come on, ginho. Plum. Passou. Ai, ai. Fácil, fácil, fácil. É, eu li mesmo. Fácil, fácil, fácil. Ué, não é porque você acertou primeiro que foi difícil, caramba. Você rota pra ser uma sarjinha aí, velho. Vai fazer gol aí. Vai jogar fora. O carro dele vai pra fora, rapaziada. Ai, eu vou bater no carro dele. Ai, o carro dele. Rapaziada. Fizado. Bora pra próxima. Uh, patrocha. Ok, ok. Vamos então pra nossa segunda. Essa aqui é do Play Dark. P-G-S-X. Fiz a fuga impossível. Qual que é a fuga impossível, Anjinho? É essa a primeira também? Como que é? É isso tudo aí, ó. É isso tudo? Calma. Essa é a parte principal, é a inicial. Subiu ali. É o início, é o começo. Tá. Agora que tá aí, ó. É. Aí, ó. Pronto. Eu acho que isso aqui vai ser fácil, Anjinho. É. Anjinho, eu acho que isso aqui vai ser fácil, Anjinho. Calma, cara. É que eu tô com pena, não sei. A situação sua aí não tá... Não tá muito boa, né? Não tá suave, rapaziada. Tá suave. Vambora, então. Bora pra próxima, então. Pra próxima não, pra essa daqui, no caso. Aqui, no caso, é a próxima. Vê se vocês entenderam. Beleza, então, rapaziada. Bora, então, pra essa segunda. Não vou fazer... Eu acho que não vamos fazer aquela lá, né? Aquela lá que eu tinha falado na... Aquela bônus. Porque, querendo ou não, já culpou um tempo do caramba. Então, vamos embora pro... Vamos embora pra segunda, já. Vamos pra lá, Anjinho. Ô, Anjinho. Eu tô botando aqui, né? Eu tô botando aqui. Perdão. Eu tô... Tá andando muito com Anjinho, rapaziada. Tô pegando os dotes humorísticos dele. Ó. Só quando vai pra descer lá embaixo, ó, rapaziada. Beleza. Descemos. Beleza, tranquilo. Aonde que tinha que ir mesmo? É, descer lá em cima não tem como, né, ô... Animal. Mas em um momento algum eu falei que era descer lá embaixo. Falou. Onde? Falou. Onde? Replay. Editor. Desceu lá embaixo. Desceu lá embaixo, eu ouvi. Ó, calma. Errei já, hein? Errei já, hein? Já acertei aqui, tá? Ai, ai. Caraca, hein? Ah, o gente tava treinando nessa fuga, rapaziada. Tenho certeza. Ele tava treinando pra ele falar assim... Nossa, isso daqui eu vou ganhar do Tiff, velho. O único vídeo que eu vou ganhar do Tiff vai ser... Ih, por que que você voltou, Anjinho? Eu quis. Ah, tropeçou, né? Fiquei com dó. Tropeçou, né? Fiquei com dó. 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 Subi só, mas tranquilo. Tranquilo. Opa, o carro não foi. Nossa. Nossa. Pega isso então, rapaziada. Se liga então. Vambora. Jortei. Mas eu também. Não. O meu pé tá melhor aqui, ó. Ó, ó, ó. Foi muito longe, ó. Nossa. Inválido. Inválido. Oxi, é sempre o mesmo choro, né, rapaziada? Inválido, tem que ser a ordem do que tá aqui. Inválido o porquê, rapaz. Inválido o porquê. Se for assim, mano. Não, você errou. Você errou. Você não está com o carro igual. Bogueiro, você quer me enganar, Bogueiro. Você não está com o carro igual. Bogueiro, você quer me enganar, Bogueiro. Calma, acertamos aqui, ó. Acertamos. Aí, ó. Boa. E agora? Você está me enganando, Bogueiro. E aí, anjinho? E aí, anjinho? Ó. Tranquilamente. Nossa. Tranquilamente aqui, anjinho. Ó. Caiu até de pé aqui, ó. Caiu até de pé aqui, ó. Caiu até de pé aqui dentro aí, nesse altar, ó. Bobo. Quando você está aí dentro, filho, olha aqui para cima aqui, ó. Sai com o carro aí, Bobo. Sai com esse carro daí, Bobo. Rapaziada. Nossa. Essa foi pesada, rapaziada. Risadas no comentários. Nossa. Essa piada foi pesada. É, é, é. Era só isso, anjinho, para fazer? Peraí, precisa ser rápido, rapaz. Olha o seu carro aí dentro, aí. Ih. Aqui, fora. Aqui, ó. Ah, o cara deu slap nele mesmo, rapaziada. Complicado. Mas tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Not problem. Entendeu? Porque no caso é sempre problema em inglês. Vamos embora, então, para a última, então, rapaziada. Ih. Já tem CP aqui sem querer. Eu vou acertar. Eu vou acertar isso aqui de novo. Peraí. Não vou nada. Vamos embora. Próxima. E bora, então, rapaziada, para a terceira. Daquele jeito. Isso aqui é do guri.lgz. É isso para ele. É aquele jeitone. É essa a primeira? Vai, né? Ou não? Eita, pega. Não, não, não. Calma. Calma. Isso aí você não vai conseguir fazer nem que... Deixe da equipe. Os caras duvidam, rapaziada. Mas beleza. Essa daí, ó. Essa? Essa mesmo. Tem que cair em cima do prédio, ó. É. É. Beleza. Achei da hora. Interessante. Vamos ver as próximas dele. Não, isso aí não existe, não, rapaziada. Isso aqui não existe, não. Vocês não viram nada, não. Só tem duas fugas aqui, beleza? Apenas duas fugas. E é isso. Tá? Vocês só viram essa daqui e essa daqui. Não tem mais nenhuma fuga. Eu não quero ver ninguém comentando para mim fazer aquela terceira fuga. É nóis. Vamos embora, então, fazer essa sabadarosa aqui, então. É, anjinho. As fugas que você me desafiou, que você falou que eu não ia conseguir passar, o negócio tá ficando tranquilo aqui, hein, anjinho? Você vai ter que pegar a fuga mais difícil, hein, rapaz? Tava com pena, não sei, velho. Pena do que, rapaz? Próxima vez eu pego a graça aí que tu falou que você vai fazer. Se a próxima vez eu vou fazer tudo, hein. Tudo, tudo. Tudo. Estacionamento lá e tudo. Vai. Aham. Vai brincando. Ó. Brincando muito rápido. Próximo rio é melhor. Entendeu? Caraca, rapaziada. Ele é... Mano. Ah, aquele é potente mesmo, hein. É. Ele é potente no linguajar, hein, mano. Fico aí até com medo. Aí, ó. No momento, tem que ser da Turquia, cara. Não, não. Eu sou brasileiro mesmo. Ai, caramba. Tá, beleza. É aquele prédio. Aí, anjinho. Sai daí, anjinho. Tá. Só tem que... Nossa, se eu caio ali dentro, meu amigo. Ainda que eu tenho que pegar... Outro skyline aqui que o negócio ficou louco. É? Vou colocar a minha corzinha. Vambora, vambora. Vambora. Onde que é isso? Eu tenho que fazer. Tá. Tá, entendi. Tava caçando o local, rapaziada, pra poder ir. Mas agora eu entendi, ó. Tô vindo aqui, ó. Blup. Não, não é aqui, não. Onde que esse moleque fez? Tá, não é aqui. Eu tô errando, será? Eu acabei de dizer um negócio. Eu tô errando. Não. Você tá voltando aí, você tá acertando. Calma, anjinho. Anjinho piadas. Não faz a pergunta aí. Deixa eu ver, ó. Olha exatamente o que é o negócio. Entendi já, anjinho piadas. Já entendi já, anjinho piadas. Já entendi já, anjinho piadas. Anjinho piadas. Quase que eu acerto, anjinho piadas. Ó. Beleza. Já peguei o time. Já peguei o pixel. Ai, era só parar ali. Errei. Errei o pixel. Calma, anjinho piadas. Cada pergunta é bom que você me faz, né, velho? Mano, eu vou cair bem aqui, ó. Nossa, quase. Vergonhoso, diria, tá? Vergonhoso? Vergonhoso é a sua cara aí, rapaz. Vergonhoso, meu. Anjinho! O que aconteceu aqui, anjinho? Não vi. Não vi. Vou voltar lá no lado. Ai, ai. Eu faço de novo na sua cara aqui, anjinho. Opa! Faço de novo na sua cara. Sabe por quê? Porque eu usei freio de avião só para ver o que você ia falar, anjinho piadas. Ah, é, anjinho piadas. Ah, é, anjinho piadas. Faz uma piada aí, anjinho. Anjinho? Fazer o meu aqui aí, por favor. Cala a boca. Que isso? Por que você fala desse jeito comigo, velho? Anjinho piadas! Por que você falou assim com o seu mestre? Ah, quase que eu fui, velho. Calmou, calmou. É agora, rapaziada, ó. Ó. Mano, faltou ver um tiquinho de velocidade só, velho. Ai, 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 ai. Não entendi, anjinho. O que você ia falar? Não, eu ia falar, errei, velho. Não, não, não. Ah. Ué, você tá precipitado aí, velho? Não. Tá espreguiçando, parece. Fala aí, anjinho. Ó, valeu, obrigado. Fala aí, anjinho. Vai lá, vai lá pro consultor. Fala nova ali, tá? Ai, caramba, velho. Opa. Ai, mano do céu. Bandeira. Ih, anjinho, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí, anjinho? É. Nada. Por que? O que que ele ia acontecer? Quase que eu consigo. Anjinho, piadas. Nossa, se bate ali no... Ih, lá nele. Valeu, velho. Nada, velho. Ai, anjinho. Ai, anjinho. Uma hora de piadas. Cadê você? Cadê você? Tá em casa. O que que ele ia ver? Excuse me? Clarice, Deus. Ó, passou ali, ó. Só foi embora, rapaziada. É, anjinho. Da próxima vez, você vai ter que pegar umas fugas mais potentes, viu, rapaz? Tem que ficar desafiando eu aí pra essas fugas aí, cara. É um negócio mais complicado. Nossa, foi que a fuga do moleque foi uma bosta. Em um momento eu não falei isso. Eu falei que as fugas foram castas. Ah, é, né? Ó, ó. Olha que explodiu aí, velho. Ó. Rapaziada. Vocês viram o que tá acontecendo aí agora? O anjinho, piadas, está contando uma piada? Ó, olha eu voando. Ó. É, tá parecendo sua irmã, aquela galinha voando. Ô, o que é isso, velho? É nóis, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, tamo junto.